Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais uma resenha. É mais um vídeo de primeiras impressões, né? O que eu achei, aliás, o que eu tô achando, né? Porque eu já usei algumas vezes. E eu vim falar hoje pra vocês da linha Fio, da Jequiti. Eu já lavei meu cabelo, ó. Lavei, usei o shampoo e o condicionador. Eu comprei o shampoo anti-resíduos, que é o cabelos livres de resíduos. Remove 100% cloro da água do banho e 90% de redução de oleosidade, tá? Esse shampoo aqui, se eu não me engano, eu paguei de 21 a 22 reais. Eu não me lembro o certo valor. Eu resgatei os três na minha caixinha da Jequiti, do carnê, do baú. E o que eu tenho a dizer desse shampoo? Na primeira lavada, ele já faz bastante espuma. Ele vem 300ml, tá? De shampoo. Eu costumo lavar de duas a três vezes, tá? Quando eu uso, eu uso esse uma vez por semana. Tá escrito aqui na embalagem que é pra ser usado uma vez por semana. Eu uso ele, geralmente, aos sábados. Aí, eu acabo lavando de duas a três vezes e aí eu passo a máscara depois, né? Uma máscara de hidratação. Deixo agir um pouco e depois finalizo com o condicionador. Tá? Que é esse daqui. Então, eu vou mostrar pra vocês que eu também comprei o shampoo e o condicionador da linha D.D. Cream. Esse é 12 benefícios. Cabelos 10 anos mais jovens, com brilho 3D e proteção da cor. Eu não tenho coloração no meu cabelo, mas eu comprei pelos 10 anos, né? E pelo brilho 3D. Tá escrito aqui que é esse shampoo. Ele é antidade, nutrição, regeneração, redução da quebra, hidratação, fortalecimento do fio, selagem de pontas duplas, brilho 3D, controle de frizz, proteção térmica, maciez e proteção da cor. Gente, esse shampoo é simplesmente maravilhoso. A única coisa... Ah, deixa eu falar do preço, né? Ele vem em 300ml cada um. O preço do shampoo é de 21 a 22 reais e esse daqui é no máximo 25 reais. Eu não me lembro certinho o valor. Ele não é um shampoo... Eles não são produtos baratos, tá, gente? Eles são mais de 20 reais cada um. Só que assim, eu queria muito testar pra poder trazer resenha aqui pra vocês, então eu resolvi comprar os três, né? Não me arrependi, gostei muito. Ele é um shampoo que ele faz bastante... Esse é o condicionador. Ele é um shampoo que faz bastante espuma. Eu costumo lavar duas ou três vezes também com o shampoo, tá? Esse daqui não remove completamente a oleosidade, porém ele limpa bem, tá? E a única coisa que eu não gostei nessa duplinha aqui... Aquele ali não tem cheiro, tá? O Detox. Esses dois aqui, eles têm um cheirinho meio de produto químico. Sabe aqueles produtos alisantes de alisar cabelo? Eu acho que eles têm esse cheirinho, sabe? Aquele cheiro um pouco de produto químico. Não gostei muito da fragrância. Não sei se é o tipo da fragrância que veio nele ou se ele realmente tem um cheiro forte de produto químico, tá? Não gostei do cheiro. Mas a lavagem e os fios eu achei que foram maravilhosos, ficaram muito bons. Com essa duplinha e lavando uma vez por semana com esse daqui. E é isso, gente. Foi um vídeo rapidinho explicando pra vocês, né? Falando pra vocês o que eu achei. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gosta do meu conteúdo de mim, se inscreve no meu canal, deixe seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.